DJ Saimo daquele jeito, isso a Globo não mostra, sabe que o bom dia é todo maluco 4 horas da manhã, as fã tacando, acando, acando, acacando tudo 4 horas da manhã, as fã tacando tudo Isso a Globo não mostra, sabe que o Saimo é todo maluco Isso a Globo não mostra, sabe que o Saimo é todo maluco 4 horas da manhã, as fã tacando tudo 4 horas da manhã, daquele jeito Então quica no pau, então senta no pau, então trava no pau, piranha Então quica no pau, então senta no pau, então trava no pau, piranha Então quica no pau, então senta no pau, então trava no pau, piranha Então quica no pau, então senta no pau, então trava no pau, piranha E vem saindo daquele jeito, isso a Globo não mostra Sabe o que eu podia todo maluco Quatro horas da manhã, as fã tá cano, 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 cano Então quica no pau, então senta no pau, então trava no pau piranha